Olá pessoal, voltei. Pessoal, voltei aqui com o bolo. Vou fazer um bolinho aqui pessoal, bem fácil. Sabe aqueles bolos do tempo antigo? É pessoal, aquele bolo do tempo antigo, sem ter segredo, mas um bolo delicioso. Primeiro pessoal, vou mostrar pra vocês aqui ó. Tem essa forma aqui de buraco no meio, ela é grande. Eu vou usar ela, mesmo que não vá, a forma não fica cheia, mas eu vou usar ela, tá gente? Deixa eu falar pra vocês pessoal aqui. Eu tenho pessoal três colheres de margarina, eu dissolvi pros países. Esquentei do fogo, dissolvi pra ficar assim, porque tá o frio aqui ó. Vocês não tem noção, gente do frio. Então aqui pessoal, eu tenho uma colher de fermento, uma colher de fermento para bolo. Aqui gente, eu tenho ó, duas colheres de amido de milho, que é maisena, uma xícara de açúcar, três ovos, uma xícara de leite. Lembrando pessoal, que a minha xícara é de 240 ml, tá bom? Então pessoal, esse bolo aqui, é aquele bolo bem antigo lá na década de 60. Na década de 60 pessoal, era assim. Só que eles batiam na mão, gente. Mas só que eu não vou bater na mão não, os ovos, porque vai demorar. Aí eu vou colocar no liquidificador, pra bater. A única diferença é que eu não vou bater na mão. Tá pessoal? Então é isso aqui ó. Os ingredientes são os mesmos. Três ovos. Vou colocar o açúcar. Uma xícara. E vou colocar também, gente, o leite. Aqui. A xícara de leite. E antes de bater pessoal, eu vou colocar aqui ó. O amido. A farinha. Vou dar uma mexida aqui. Vai conturar. E agora pessoal, eu vou bater ali. E já volto com vocês. Então pessoal, eu já bati. Então agora eu vou... Vamos fazer o nosso restante. Então aqui pessoal, eu vou colocar aqui na nossa massa. Nosso líquido batido. Agora pessoal, vamos colocar aqui a nossa margarina. Vocês podem colocar manteiga. Ou também o óleo. Vocês podem colocar. Aí se colocar óleo, vocês colocam aí... 60 ml de óleo. Que dá certo. Então pessoal, vou mexer bem. Esse bolo é super simples. Facinho de fazer. É só mexer com o fuê aqui. Pra dar mais... Pra desenvolver mais rápido. Então gente, aqui... Deixa eu colocar mais pretinho. Forno pessoal, sempre 180 grão. Aí vai de forno pra forno, tá? O tempo de assamento. Quando vocês verem que tá cheirando bom. Tire coradinho por cima. Vocês espetam o palitinho aí. Ou um garfo. Se sair sequinho, tá no ponto certo. Tá bom? Sem segredo esse bolo. Muito facinho mesmo. Então pessoal, vamos colocar agora o nosso ferimento. Olha só gente. Não tá dando pra vocês verem aqui dentro, né? Mas olha aí pessoal, olha. Tá vendo? Deixa eu dar com a xiga mais pra perto. Visualizar direito pra vocês, gente. Então pessoal, olha só. Olha que massa, gente. Essa massa deliciosa, pessoal. Olha só. Pra essa massa. Esse bolo, pessoal, é um bolo muito gostoso, viu? Muito saboroso mesmo. Agora vamos colocar na nossa forma. Aqui o nosso foi de lado. Vou colocar aqui na nossa massa. Vou colocar aqui na nossa forma, a nossa massa. Olha só gente, com essa massa. Dá uma rotade aqui, porque tá enchendo. Depois eu... Nossa, ela tá de lado, tudo direitinho. A massa deliciosa, muito cheio. Ô pessoal, tá um cheiro gostoso essa massa. Batendo no liquidificador os ovos, pra não ficar aquele cheiro. Porque se eu fosse bater na mão... Antigamente era na base da mão, né gente? Sabe aqueles batedor de ovo que... Que sacoda assim, pessoal? É daqueles que usavam antigamente, viu? A massa lisa, muito bonita. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, tá vendo? Então, gente, vou levar o forno em 180 graus. Já volto. Quando eu tiver assadinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, o nosso bolo tá assadinho. Acabei de tirar do forno, tá super quente. Olha só, pessoal, como ficou. Coloquei o prato aqui por debaixo. Porque tá quente. Aí vamos desenformar ele, gente. Os carros saem daqui um pouquinho. Aquele ainda tá quente, né, pessoal? Mas... Dá uma batidinha negocinha, ó. Pra ele se soltar... Do fundo. Então, pessoal, vamos desenformar o nosso... Bolo. Vamos ver como é que ficou. Vai ter aquele medinho, né? Medinho de... Não ter dado certo. Vamos ver. Opa, gente! Olha que lindo. Olha só, pessoal. Com limpinha. Deixa eu colocar aqui. Ai, tá quente demais. Gente, olha só a fofura desse bolo. Só eu vou virar ele. A face dele aqui, vou tentar virar, que tá firme. Aí, isso, consegui. Pessoal, olha só que bonito ficou o nosso bolo. Então, gente, olha só. Eu peguei pra visualizar mais de perto, olha. Ficou bonito o nosso bolo. Então, pessoal, vamos cortar o nosso bolo. Muito macio. Olha só, gente. Vamos cortar aqui logo um pedaço. Olha só, pessoal, pra isso. Com a mão. Mas foi, né, gente? Olha só, pessoal. Só tá de noite. Como eu não tenho luminária, né, gente? Fica um pouco difícil. Pra você visualizar direito. Olha só. Olha só. Olha só. Deixa eu pegar na mão aqui pra vocês verem. Olha, pessoal. Olha só. A fofura desse bolo. Olha só, pessoal, por dentro. Ficou delicioso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bolo delicioso aqui, desse bolo lá do tempo da nossa bisavó. Então, pessoal, vou cortar mais um pedaço grande aqui, né, gente? Olha só, pessoal, pra isso. Colocar aqui em cima aqui. Colocar aqui em cima aqui. Aí, pra vocês visualizar direito. Como ficou delicioso o nosso bolo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Faço aí na casa aí na casa de vocês, pessoal. É rapidinho. Não demorou muito nada. E fácil de fazer, sem segredo, delicioso. Pro cafezinho da tarde aí, pessoal, da manhã mesmo. E é isso. Pessoal, ficando por aqui. Só se inscreva no meu canal. Ativa o sininho. Pra vocês receberem as notificações, pessoal. Então, deixa um joinha aí. Comente o que vocês acharam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.